Ela vai voltar, te levo onde quer que eu vá, de novo ó, e só me resta esperar, cabo frio, foi de milhão moçada Ela vai voltar, cabo frio, foi de milhão moçada Você tem que poder entender, hoje sei que... Despirota! Não tive intenção não, de fazer você mudar, então me diz como... Cadu! Segura! Vamos ver se ela aprendeu, vai! Ela vai, ela vai, te levo onde quer que eu vá, ela vai, ela vai, ela vai... Nunca mais me vou... Por tanto tempo te esperei, não sei se entrego ou se eu quero esquecer... Até hoje eu não penso, por tanto tempo... Não tive intenção não, de fazer você mudar, então me diz como se sente, e cada frio vai cantar... Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, te levo onde quer que eu vá, ela vai... Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, só me resta esperar... Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai... Não tive intenção não De fazer você mudar Ficar no frio vai fazer o estrago feliz E todo mundo junto vai cantar Sim, vai! Ela vai voltar Te leva onde quer que eu, você vai Ela vai voltar Para brincar do sono e resta esperar Ela vai voltar Te leva onde quer que eu, você vai Ela vai voltar Para brincar do sono e resta Ela vai voltar Já não faço nem tempo Que eu não me vejo sem você Moçada, puta que eu parou Fábio, Rodrigo, Cadu e André Vamos saudar rapaziada Porque realmente é muito foda Vamos lá, vamos lá Ó Por favor galera Peçam a gente de novo Que a gente quer voltar aqui com certeza Valeu? Galera ó Eu e o Digão vai puxar essa música aí Que é o seguinte Vamos cantar Vamos cantar pra caralho agora Vamos lá, Rodrigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá